Vista a sua roupa mais elegante da sua mala que você levou pra Paris e eu levo você para o céu de Paris. Como assim, Tânia? Lógico, aquele restaurante, você não sabe, não? Que fica na Torre Montparnasse, ele se chama, em francês, Le Ciel de Paris. E, meu, é um espetáculo para os olhos. Você vai se deliciar com gastronomia francesa e ainda por cima, com essa vista incrível, lhe garanto. E hoje eu vou levar você pra lá. A Torre Montparnasse é aquela torre que todos os parisenses chamam de Torre Feia. Se a gente comparar com a Torre Eiffel. E olha que quando ela foi construída, essa famosa Torre Eiffel, esse famoso farol de Paris, nem todo mundo gostava dela, viu? Mas voltamos à nossa Torre Montparnasse. Ela é composta por 53 andares, onde mais ou menos 6 mil pessoas trabalham lá dentro. Então, ela é composta maioritariamente por escritórios. E foi lá que, em 2016, o presidente atual francês, o Macron, decidiu simplesmente colocar o QG dele no 14º andar da Torre. Mas eu tenho certeza que, se você está assistindo esse vídeo, não é para saber sobre o presidente de política, mas sim para saber como é lá dentro, esse famoso restaurante Le Ciel de Paris. Vamos lá explicar um pouquinho como foi a nossa experiência ao longo desse almoço. Você tem a possibilidade lá de tomar o seu café da manhã, o seu almoço e também jantar. Realmente lá, a vista é excepcional. Quando você vai lá à noite, é realmente essa famosa cidade-luz, né? E o bom é que você não vê a Torre Montparnasse quando você está lá em cima, né? Então, por isso que dizem que é a vista mais bonita de Paris, porque você não vê essa torre feia. E, lógico, você vê a torre brilhando, né? Majestosa. Então, super vale a pena. Ah, Tânia, mas deve ser um absurdo poder almoçar ou poder jantar nesse Le Ciel de Paris. E o almoço que eu reservei para nós, ele custou 35 euros por pessoa. Ou seja, se você deduzir o valor do ingresso, porque, logicamente, para poder subir de elevador na Torre Montparnasse, no Observatoire da Torre Montparnasse, lá em cima, no topo mesmo, porque são 209 metros de altura. Realmente, se você tiver medo de altura, não é o lugar certo para você ir. Mas, então, deduzindo esse valor de 16 euros do menu de 35, você vê que, finalmente, não é um almoço, assim, tão caro, né? E, sobretudo, quando a gente vê o tipo de serviço, que é muito bem feito, né? Muito bacana. Que tem direito à entrada, prato principal e café gourmand, ou seja, que vem com uns bolinhos, né? Que, nossa senhora, é realmente uma sobremesa, literalmente. Quando eu vi o café gourmand, disse que é o café gourmand? Isso é um café, mas uma sobremesa gigantesca. Sério. Então, você sai de lá satisfeitíssimo até o seu jantar ou até o café da manhã do dia seguinte. Você tem a possibilidade, também, de optar por um menu um pouquinho mais caro, 39 euros, e vem incluso dentro a entrada o prato principal, a sobremesa e o café. Então, quando você chega aos pés da torre Montparnasse, você tem uma entrada, né? Onde está escrito Entrée, ou seja, entrada em francês, e você vai passar pelo detetor de metais, lógico, porque é uma torre bem protegida, né? Onde tem inúmeras pessoas trabalhando, executivos e tudo. Inclusive, lá no Ciel de Paris, realmente, tem que vir bem vestido. Por isso que eu pedi para você preparar uma roupa elegante, tá? Então, nada de havaianas, etc, etc. Não precisa ser, também, com aquele vestido de festa de casamento, tá? Lógico, porém, precisa estar decente. Uma vez que você passou pelo detetor de metais, aí você vai poder se direcionar para o seu elevador, onde está escrito Le Ciel de Paris. E aí, você aguarda, né? O elevador descer, e você vai poder subir esses 59 andares em apenas 45 segundos. Então, mesmo sistema do avião, só mastigar um chiclete, ou se não, apertar aqui no ouvido, porque você vai sentir. E aí, você sai do elevador e se depara com essa vista. E aí, você sai do elevador e se depara e se depara os homens. E aí, Quanto às emoções, não é? Agora você vai poder sentar na sua mesa e atenção, porque eu tenho uma dica assim imperdível para você ter a mesa do lado do vidro, porque faz toda a diferença você conseguir essa mesinha do lado do vidro, sendo que as outras, lógico, as outras estão no mais planado, um pouquinho mais alto, né? Então, se vê do mesmo jeito, porém, é muito bacana conseguir essas famosas mesas do lado do vidro. A garçonete vai chegar e vai entregar para você menus, na verdade, vários menus diferentes, e mesmo se você reservou o seu menu de 35 euros ou de 39 euros, eles vão apresentar, logicamente, menus um pouquinho mais altos, com valor um pouquinho mais alto. Então, você precisa perguntar, ah, será que é esse menu de 35 euros? Ou se não, simplesmente ver todas as partes do menu, porque são várias partes. E aí, pronto, você tem em torno de três ou quatro opções e você vai poder escolher. Nesse caso, se você estiver completamente perdido, então, eu aconselho você baixar o aplicativo do Google Tradutor, que assim você não vai ficar perdido, porque realmente, às vezes, eu como francesa, eu penso, mas o que que eu vou comer? Sério! São frases desse tamanho e você nem sabe o que que vai comer, afinal de contas. Então, nem imagino para você que não fala francês. Normalmente, a garçonete vai pedir para você selecionar já a entrada, o prato principal e a sobremesa. Isso vai permitir o que? Simplesmente trazer os pratos aos poucos, né? E assim, não precisar pedir de novo. Resta agora a saborear a sua entrada, seu prato principal e a sua sobremesa. Quanto à mesa do lado do vidro, é o seguinte, quando você reserva, reserva para o horário mais cedo possível e chega também no horário. Eu tinha reservado para meio-dia e eu cheguei, faltava dois minutos para meio-dia, né? Então, já tinha duas mesas, peraí, uma mesa, já tinha duas mesas que estavam. E, logicamente, eles conseguiram as duas melhores mesas, eu consegui a terceira melhor mesa. Outra coisa também é que você pode colocar nas observações específicas, na hora de fazer a sua reserva, que você gostaria da melhor mesa possível, para um evento específico, ou até nem precisa comentar nada sobre evento. Porém, é esse de chegar cedo, ou senão você pode tentar também reservar com a gente, com a Paris Sensacional, para todas as suas reservas de restaurantes. Ah, Tânia, mas muitas vezes, esse tipo de menu, que é fixo, né, com o mesmo valor, ele não funciona nos feriados, ele não funciona aos fins de semana. Esse menu aqui, que custa 35 euros, ele funciona de segunda a sábado, exceto domingo e exceto aos feriados. E, quando se trata de um almoço, logicamente, não se trata de chegar às 4 horas da tarde. Então, é entre meio-dia e 14h30 que funciona esse tipo de menu para o almoço. Para o jantar, já é um pouquinho diferente, tendo em conta que você tem duas opções possíveis. A primeira opção, que é de ficar do lado do vidro, que é um pouquinho mais cara, que custa 138 euros por pessoa e aquela que fica naquele degrauzinho, um pouquinho mais alto, né, mas, logicamente, mais longe do vidro. Então, esse daqui, ele custa 68 euros. A gente vai deixar o site do restaurante Le Ciel de Paris para você dar uma olhada. Tem a possibilidade de ver esse site em francês ou em inglês também e ver se corresponde às suas vontades de restaurante com vista, lógico. Se você gostou de todas as dicas desse vídeo, então, compartilhe com o seu melhor amigo que gosta da França, que gosta de Paris ou o seu familiar também, né? Alguém da sua família, um membro da sua família que curte pra caramba a Cidade Luz. Conto com você. Bisu, bisu e até a próxima!